Olha só moreno do cabelo enroladinho E se olha com carinho pro nosso amor Eu sei que é complicado amar tão devagarinho Eu também tenho tanto medo Eu sei que o tempo anda difícil e a vida progressando Mas se a gente vai juntinho vai bem Eu sei se você sabe mas eu ando aqui pesando E a gente tem o eterno amor Já leio, eu me pergunto o que é que eu sou Mas eu não sou mais do nada Eu me pergunto o que é que eu fiz Mas eu não fiz mais do nada Eu pergunto o que vem de existir Mas afinal, nunca tem nada Eu pergunto o que vem de existir Eu pergunto o que vem de existir Eu pergunto o que vem de existir